E aí Faz tanto tempo sem você ainda Mas não me resta o que fazer Você já foi embora Lembrar daquilo que falei Eu te confesso que errei Você me deu embora E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você fez E eu te ensina meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Acordei só comigo Eu te ensina meu melhor amigo Eu te ensina meu melhor amigo Eu te ensina meu melhor amigo E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse Eu não preciso de você Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você criou E antes de dar meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Aconteço por Deus Nunca mais Aconteço por Deus Nunca mais Aconteço por Deus Nunca mais Aconteço por Deus